MÚSICA Boa tarde! Boa tarde, plateia Nota Mil! Natal, tá todo mundo bonito, hein? Só tem Mamãe Noel? Então, pra você que tá em casa, eu quero saber qual o melhor presente de Natal. Vamos começar esse programa, galera? Os convidados hoje também, tá igual que a plateia Nota Mil! Vamos começar, galera? Olha, ela é a Miss Santa Catarina 2000. A mulher é a maior gata, né? Larissa Zanella. Zanella! Ela é o apresentador modelo, uma das apresentadoras mais gatas do Brasil. Ela é a Amanda Françoza, ô! Ela é a nossa... Olha, ela é a empresária, atriz. E a nossa eterna garota de Fanema. Eló Pinheiro, ô! Meninas, claro, claro que a Nani não pode deixar a galera feminina na mão também. Ele é o maior gato, é um ator... É um ator... Chuta que é uma pulpa! Chuta que é uma pulpa! Ah! Ele é um ator... Ele é... Ó, ele é um dos maiores gatos e um dos melhores atores que tem da nova geração. É o Luca Ribeiro. Certo! Agora, nós vamos agradar a todo mundo, porque música todo mundo gosta, não é? Incomodou vocês? Sabe que o homem é lindo, bonito e gostosão? Grupo... Olha, vou receber com vocês com muito carinho o Grupo Casa Nossa. Vamos lá? Oi, boa tarde, amor! Olha aí! Rio, perda! Política, portão! Rio, perda! Política, portão! Rio, perda! Política, portão! Perto! Política, portão! Meninos! Ah, é tão bom, muito bom! Pra você que tá em casa agora, eu quero apresentar de primeira mão pra vocês, lançando um CD hoje, que é o meu irmão, Venâncio e Vinícius. Vai sentando aí, olhem sentando. Gente, o coração hoje tá mil, porque tá assim de musical, tá muito bom aqui hoje. É o grupo Patrulha do Samba! É o grupo Patrulha do Samba! Vamos lá, vamos lá. Agora, claro. Vamos colocando a cadeira. Coloca a cadeira pra ela sentar juntinho do lado. Alguém quer que ela sente aí do lado de vocês? É? Ah! Eu tenho agora, não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão de agora agradecer assim de coração, Natal. Não tem como esse programa Questão de Opinião existir. Sim, a minha plateia, anota a minha. Tremembé, Jardim Tremembé. A gente, Flashbook. Agora, no geral, muita energia, muita energia. Vamos lá. Boa tarde, no geral. Boa tarde. Vem. Olha, dá um close lá, olha lá. Mãe. Chegou aquela hora que vocês todos adoram, que é a hora da nossa transformação. Maquiador André. Maquiador André. O cabeleireiro Reginaldo. Helmi, 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 Helmi. O que é? Helmi, 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 Helmi. Bom, oi, oi, vamos dar um close aqui, olha para a sua lente. Valeu, você agora. Valeu. Me dá um, me dá um look for, pare. Você é, ó. Helmi. Helmi, aplauso para o Helmi, galera. É, a Bruna. É, a Bruna? Aplauso para a Bruna. Agradecendo o Plínio. Quer mandar uma mensagem? Olha só, quantas escritos. É uma pena que não dá para levar todo mundo, né? É, não dá. gente! Meninas, vamos preparando as perguntas aí. Olha como as meninas são sapecas, vocês querem ver? Quem quer fazer uma pergunta aí? Quem quer fazer uma pergunta? Vai escolhendo. Qual o melhor presente de Natal para você? Larissa, boa tarde, obrigada por ter vindo. Olha a altura da mulher, gente. Levanta, Larissa, olha isso. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem, ó. Quero ver se ele é bom. Vem, neném, neném. Vem, neném, neném. Vem, neném, neném, neném. Vem, neném, 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 neném. Não sei que desse jeito é esta coisa. Quer ver, ó. É mulher demais. Vem aqui. Ele tá gritando, empresta aqui. Qual é o seu nome? Bruno. Gente, silêncios, vamos julgar se ele tá mandando bem. O Bruno tava histérico, gritando, linda, maravilhosa, gostosa. Mas é o seguinte, tenta conquistar essa mulher de presente de Natal. Seria seu melhor presente de Natal? Lógico. Então segura aqui o microfone. Miguelzinho, capricho no romantismo. Vamos jogar, vocês vão julgar, hein? Tenta convencer, vai? Você é a rosa que faltava no meu jardim. Você é o sol que ilumina todas as minhas manhãs. Mas nem todo dia tem sol, né? Tem dia que tem chuva, né? Não existiria presente melhor do que ganhar um beijo seu. Vai. Fora aqui, fora aqui, fora aqui, fora aqui, fora aqui. Tu é meu rei, tu é meu rei. Tu é meu rei, tu é meu rei. Não convenceu? Não. Não mandou bem? Não. Abaixa pra ele te dar um beijo. O que vai acontecer com ele, galera? Fora aqui, fora aqui, fora aqui, fora aqui, fora aqui, fora aqui. Não convenceu o mulherão, né? Ah, vocês estão rindo aí. Tem alguém que desafia? Você manda bem? Manda bem? Não. Pode sentar, vamos pegar outro, né? Mata ele. Deixa ele passar, vem. Ele veio pensando que seria o desafio da paquera, mas não é. Qual é o seu nome? Rafael. Rafa, vira lá pra você aparecer. Rafa, o desafio pra você... Olha só, pode cumprimentar, dá um beijinho. Nós vamos verificar se ele é bom pra dançar. A plateia vai julgar. Miguelzinho, ele vai dançar com as duas e elas vão dizer se ele mandou bem ou não. Solta, Miguelzinho! Mandou bem! Mandou bem, não mandou? Menino, qual é o seu nome? Rafael. Rafael, essa carinha de tímido é só enganação, hein? Só. Qual a nota, menina? Não, não, ele foi bem, ele foi bem. Foi bem, não foi? Nove. Qual a nota pra ele? É uma pessoa de lançarino, mas essa candidata tá ótima. Matou bem, garoto. Aplausos pra ele, mulherada. Arrasou. Vamos falar com os... Ah, é, né, as meninas aí? Vamos bater um papo aqui agora que eu quero saber qual o melhor presente de Natal pra você. Catésimo. Na minha opinião, o melhor presente de Natal seria a presença da pessoa que a gente gosta ao nosso lado. Você tá solteira ou tá casada? Você tá solteira ou tá casada? César. É? E as meninas, qual o melhor presente de Natal pra você? Bom, no meu caso, eu acho que seria o que Papai Noel poderia me dar, assim, que eu adoraria, seria um namorado... Seria o quê? Pera aí, vamos ver, o que seria? Um namorado bem fiel. Quem é fiel a ele? Quem é fiel? Quem é fiel? Meninas! Meninas! Vocês acham que esses meninos todos aí são fiel? É! O que vai acontecer com eles? Sim, fora, sim! Fora, sim! Fora, sim! Fora, sim! É, você é fiel, né? Tá bom, deve ser da torcida da fiel, mas eu vou ver. É, né? E pode saber? Qual o seu nome, você é a... Gal. Gal, qual o melhor presente de Natal pra você? Bom, em primeiro lugar, saúde, porque sem isso a gente não pode conquistar nada. E o sucesso da patrulha do samba, cada vez mais, com certeza. Ela quer sucesso de presente de Natal! É! Elô Pinheiro, tem algum presente de Natal que você gostaria muito? Eu gostaria de ter a felicidade de não precisar ver crianças carentes nas ruas e nem os velhinhos abandonados. Marisa, tem algum presente de Natal? Com certeza saúde, mas eu acho que tudo se dá bem se a gente vive bem. E nós podemos pensar num Brasil sem corrupção. E já começamos esse Natal com o pé direito, com a prisão do Lalau. Marisa! Você tá solteira? Marisa, ó, menino, você tá solteira ou tá casada? Solteira. Venâncio! Aê! Ó, vamos lá! Ih, pretendente tem demais, quero ver se vocês são bons também aqui.